Já pensou em deixar seu personagem treinando, upando ou farmando durante 24 horas por dia sem ter gasto pesca nenhum com energia, podendo até mesmo deixar seu PC desligado enquanto seu personagem exerce a função escolhida? Então adquira agora mesmo a sua máquina virtual acessando o primeiro link da descrição. E caso não saiba o que é máquina virtual, pode estar acessando também o primeiro link que a equipe do suporte vai estar te explicando certinho o que é uma VPS. Agora fica em um vídeo. Salve galera, começando mais um vídeo no canal. Dessa vez eu tô aqui no Black Prover Darkness, servidor que lançou faz pouco tempo aí, se não me engano lançou no sábado. Tô gravando esse vídeo na quarta, é isso mesmo, quarta-feira eu tô gravando, já faz uns dias que lançou. Esse aqui é um Leopoldo que eu criei, peraí que eu vou dar o save, é aquela travadinha básica. Deu save agora. Eu criei o Leopoldo, dei uma opada nele, criei no evento de invite, tá ligado? O bagulho de deixar o personagem como se fosse VIP, tá ligado? É um inject que você ganha lá, compra lá no shopping e seu personagem vira VIP, tá ligado? Todos os personagens do game você pega criando no site mesmo padrão, a não ser os capitões. Tem a promoção lá cumulativa lá de Donate. Aí você, quando chegar nela, você ganha um capitão, tá ligado? E tem essa bruxa aqui, ó, a rainha das bruxas, que é a personagem exclusiva do Natisacinho de 100 reais. Aí você pega e vem uma rainha das bruxas. Aí, galera, eu criei o Leopoldo, personagem assim do site. Danos em top, especial de money, especial de pular em cima causando dano. Deixa eu desligar o tag aqui. Pronto, desliguei já. E é um servidor top, galera, que é uma pegada bem diferente, né? Blackprovers aí. Eu lembro que antigamente teve um servidor assim também, Blackprovers. Infelizmente, não deu certo. Já esse aqui tá dando certo. Poder meio focado, pá. Esse servidor tá indo pra frente. Tá tendo altos pelego, tá ligado? Eu vou dar uma olhada aqui no mapa. Pra mostrar o mapa um pouquinho pra vocês aqui, ó. Esse aqui é culpa inicial, né? Os de Antidino. Vem aqui, mata eles aqui, pá, pega o nível 50. Pra você que quer iniciar, né? Rapidão no game. E galera, foca muito em TESC, ó. Aqui na parte superior, no lado direito aqui, tem aqui, ó. Esses cartazinhos com nome TESC. Você clica aqui e vai abrir essa opção. Eu ainda tô rank B nessa conta aqui, que isso aqui é minha main. Não é a snake de farmar, não. Tá ligado? Eu tô com 10 aqui ainda de rank, mas subi. E aqui tem a TESC, velho, ó. Tá ligado? Eu tô fazendo essa daqui, por isso que eu não vou pegar outra. Tem um de um. Tá ligado? Pra mostrar pra vocês. Aí você vem aqui, clica aqui nessa luvinha aqui, verdezinha. Tá ligado? O carmão, como se estivesse apertando. Aí assim você já começa a fazer a TESC. Tá ligado? E pra entregar, quando você completar, por exemplo, aqui. O de ouve. Tá 513 de 1200, tá ligado? Isso aqui é daily TESC. Aí você clica nessa luvinha mais verde aqui, claro. Com a mãozinha pra cima, que já coleta a TESC automaticamente. Tá ligado? Aí você pega e já reputa a TESC e continua farmando. Aí quando você termina a TESC, eu não sei se eu tenho aqui. O item, eu não tenho não, mas eu acho que na minha outra personagem tem aqui. Aqui, aqui tem ó. Você ganha um TESC coin, tá ligado? Você já fez duas TESC, tá ligado? E ganha uma Kade Bronze, que serve pra evoluir o ranking do personagem, tá ligado? Todos prêm padrão no ranking C. Tá aqui eu leu o ranking C. Aí você vai evoluindo pra ranking B, ranking A, tá ligado? E ranking S e ranking S+. Mas os personagens que chegam no ranking S+, é só o Capitão e o Július. Deixa eu ir lá no DP. Eu vou mostrar pra vocês sobre o Július. O Július é bem dizer, velho. O personagem mais fora do jogo, tá ligado? E você só consegue ele free com o tempo, tá ligado? Se não me engano é aqui, deixa eu ver. Não, não é aqui não. É aqui pra... É aqui em cima. É aqui mesmo? Não. É aqui, é aqui. Aqui, ó. No Task Seller. Aqui com aquelas... Deixa eu ver o nome. Task Coin, né? Task Coin. Cada Task dá uma. Cada Task dá uma Task Coin pra vocês. Deixa eu mostrar aqui logo. Ó, cada Task dá uma. E uma Kade Bronze que serve pra você... Dar upgrade no ranking do seu personagem. Aí aqui, ó. Task Seller. Você pode comprar runa de upgrade com 5 Nuptask, tá ligado? 5 Task Coin. Que serve fora da upgrade no seu item. Ou acesso a quest do Július. Com 1K. 1K de Task Coin. Tá ligado? Então são 1.000 Tests que você tem que fazer. Pra poder conseguir liberar o acesso pro Július aqui. Do Július. Tem aqui o ticket de Premium Account. Com 60 você compra... 7 dias VIP. Mas o principal aqui... Cara, eu acho que é o Július mesmo, tá ligado? É quando você pegar o Július. Você vai pegando as runas. Se quiser pegar a VIP, pega. Tá ligado? Mas acho que o principal aqui mesmo é o Július. Tá ligado? Ele entrega o NPC Mystery Traveler. E ele lhe considera o acesso ao desafiar Július Nova Crona. Que pra mim é o melhor personagem do jogo. Tá ligado? Aí sobre o negócio de rank, galera. Você farma aqui, ó. Você pega aquelas keyzinhas. Aí tá aqui o NPCzinho de rank B. Você vem aqui. Pá, tá ligado? Tem que ter aquela key de bronze. Aí vai sortear aqui uma quantidade. Pode vir 5. 20, tá ligado? 15 fragmentos. O fragmento é esse aqui, ó. Sei lá, mas eu vim pra cá. Aqui, esses fragmentos aqui. Eu tenho 125. É de rank B. Esse que eu tenho 20 aqui é rank A. E aqui, pode ver. Eu já farmei 13 testipões. Tá ligado? Você pode farmar também com o MC. Então, pra quem curte jogar com o MC. Tem um PC que roda os MC bons. É top ver os MC aqui. Você farra mais rápido, tá ligado? Quest de 7. É uma Quest de 7 aqui, se eu não tô enganado. Só tem um set só de Quest. Os outros você vai craftando, tá ligado? Com decorrer do tempo. Arma. Eu não sei se tem Craft. E Shield também deve ter. Arma e Shield deve ter. Aí agora tá pra vir um update. Aqui vai ter a Quest do ring. E do ring aqui, no caso. E do amuleto ali em cima que tá vazio. Vai vir a Quest deles também. Aqui, galera. A Cave Ninja 50. Tá ligado? Chega aqui. Faz um Cave Bot. Pega 150 de boa. A Cave é bem grande, ó. Tá ligado? Fica bem grande aqui. Pega 150 aqui tranquilo. Só que minha conta é minha, outra conta ali. E tem mais 4 personagens que tá farmando na VPS. Aí você vem aqui embaixo, galera. Depois de upar o 150, no caso. Upa 150 lá. Faz a task lá. Tá ligado o upa 150. Você terminar a task vai ter upado já 150. Talvez até mais. Aí vem aqui, ó. Dá pra fazer várias tasks um dia. Com a outra conta minha aqui que tá na VPS. Eu fiz o que rebote errado. Ela chega na porta, volta e vem de novo pra aqui. Aí aqui, galera. As Moomies, tá ligado? Nível 150 a porta. Deixa eu só confirmar ali. Cadê? Ó, já voltou de novo. Nível 150. Então tá ligado. Já dá pra tacar os MCs farmando aqui. Task, tá ligado? Aí terminou a task, tacou no traqueiro e coloca o MCs aqui. Tem aqui as Moomies, fica farmando de boa aqui. Não dá muito dano. Se você não acha nível baixo aqui, dá o porro ainda, tá? 526. Faz a task aqui das Moomies. O parque de boa até uns 250, cara. De boa. Ficou 200, tá ligado? Terminou a task, quer ir pra o traqueiro logo. Uma travadinha aqui. Né, também tá meio trova aí. Vamos lá. Aí terminou a task aqui, ó. Q250, pra você upar o 270 rapidão aqui. Faz um Q-Vizão aqui e você upa o rapidão aqui, ó. O cara tá dando essa travadinha, velho. Minha net. Tá uma bosta esses dias, velho. Pega o 270 aqui de boa. Mas deixa eu matar só os caras aqui. Tá bom que mostra até o dano pra vocês com o eco, né? Ó, tem um Iuno aqui. Deixa eu ver que nível esse Iuno é. 498. Então 530, né? Taquei o banner nele. Bora meter com o mal. Tá bem. Vamos ver. Hum... Ó lá, mateu Iuno. Tá de par. Pronto. E... Também o Pei. Quando o mateu Iuno, tá ligado? Tem esse bagulho também. Que você mata um cara pra você ganhar um XPzinho. Q4257. Agora eu deixei aqui o Magnum na sozinha e vou pra rapidão. Aí vamos lá, galera. Terminou aqui essa teste aqui da Moon. Uma travada, velho. Que foda gravar com o net assim. Vamos ter que gravar conteúdo. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou ter que sair, velho. Resolvendo as paradas. Eu peguei agora com todo o livro aqui em casa pra gravar logo. Aí você vem aqui, galera. Eu fiz a teste aqui da... Dos Armed. Teste aqui não tem. Armed Pirata não tem teste. Era bom até eu adicionar depois. Fica até sugestão aí. Colocar esses bichinhos aqui como teste. Eles dropam um... Uma Zafira, velho. Deixa eu ver se dropa aqui alguma. Eu tenho um na bag. Deixa eu ver. Se eu tiver na bag eu mostro aqui já. Não tem. Ah, tem assim aqui. Zafira azul, tá ligado? Eles dropam aqui. Zafira amarela e Zafira verde, se não estou enganado. Tá com dano aqui é um pouco alto, tá ligado? Aí pra matar eles é fácil. Tomam dano rápido. E morrem rapidinho, tá ligado? Dropa essa Zafira e o Pobank. Essa aqui é uma Cave 550. Eu não tenho um level 550 ainda. Eu confundi aqui a porta. Essa daqui, galera. Depois que terminar a testa da Mumi e pegar 270 aqui. Você vem aqui, ó. 270, tá? Só pra fazer 270 ali. E vai pra testa dos adultos. Tá ligado? Esse Vim Mago me matou. Meus maker. Vou matar isso aqui. Deixa eu ver que nível ele era. Porque senão nem triste. Já triste. Aí já nessa porra. Vamos embora. Pra ver se for nível alto que morre é ele aqui. Vamos ver se vai matar. Andalou aqui mesmo. 277, acho que eu mato. Tá aqui o Burn nele. Deixa eu matar ele daí. Vai ver. Aqui você vem pro adult yoga. Tá ligado? A task deles aqui. Cadê? Mata 1k deles. 1k adult yoga. E ganha 1k de bronze e 1k de bronze e 1k de tesc coin também. 2k de 270, tá ligado? Aqui ia dar pra pegar o que? Acho que dá pra pegar uns 300 de boa, velho. Pra terminar a task. Ou até mais, velho. Tá ligado? O foco é terminar a task. Não se preocupa com o level por enquanto. Foca nas tasks. Porque level você vai pegar todo jeito. Enquanto tu estiver fazendo o task. Deixa treinando o magic level. Power down, tá ligado? Fica atacando o power down. Porque assim, seu personagem vai pegar o ML pra poder usar os ataques, tá ligado? E pra usar o ataque 250 tem que ter 100 de ML. Pra usar o buff também tem que ter 100 de ML. E os ataques 500 mais. Eu acho que é 100 ou é 120. Mas tem o buff também pra ajudar, né? Pra pegar ML. Então é mais de boa. Aí galera, terminou aqui a duty only. Tá ligado? Vou ver uma apresentação do servidor mostrando pelo menos o que vocês fazem. Pra você tirar a entrada no norte já do game, né? Já entrar no jogo sabendo o que vai fazer. Aí vem aqui, ó. Dando umas travadinhas boas, né? Foda. Tô jogando de boa agora. Tô acabando de morrer, né? Vou morrer. Morri. Muita que pariu, véi. Ó o Nath troll do caralho, véi. Deixa eu ver se na bruxa também tá travando um pouquinho. Dando umas travadinhas, tá vendo? Ó, porra. É foda. Deixa eu fechar o navegador. Pode ser que dê uma melhorada. Eu não sei se é porque eu coloquei pra pegar muito FPS, tá ligado aqui. Deu uma travada insana agora. Fui parar lá na frente, véi. Ó. Ó onde eu parei. Ó isso, véi. Mas é a Nath, galera. Não é o jogo não. É a Nath. É a Nath mesmo. Que eu tava mexendo num aplicativo ali no celular. Tava travando pra caramba também. Deixa eu ir lá, onde eu tava de novo. Tem um portal do teleporte aqui. Tá ligado? Eu vou ter que matar aqueles mob, tá? Vai demorar um pouquinho, mas pra eu chegar que eu vou chegar matando os mob. Aí aqui, nesse segundo mapa aqui, ó. Tem o primeiro aqui. Fonix Grove. Fonix Grove. O que tem aqui, Forest of Threes. Você vem aqui. Que é o segundo mapinha. Lado direito. Aí já sai bem dizer lá. Onde eu tava, tá ligado? Eu morri aqui. Na frente aqui. Esse adulte over. Vamos atalizar aqui. Agora deixa eu botar logo o Brest. Aperta é muito leve, véi, esse Brest. Aí depois que terminou adulte over. Cadê? Eu tô pegando o caminho errado. Bom, é que eles morrem rápido, galera. Deixa eu matar aqui, isso aqui. Vem ali na frente, não tem? Tem uma aqui com pouca vida, ela tá aqui na frente, véi. Travou de novo, véi. A Nath tá muito trova, véi. Beleza, vem aqui. Ó, mais o Thiobri pra caramba aqui. Ai, cara, eu vou morrer de novo, véi. Puta que pariu. Passei. Passei, véi. Olha, eu vou zé que os desafios vermelhos. Deixa eu ver o autonúdo que já coletou, né? Coletou. Deixa o autonúdo te ligado com essa desafia, galera. Até agora eu sei três coisas. A desafia vermelha, azul... Verde e amarela. Essas quatro cor. Aqui é outra cave de Yonge, Yonge, tá ligado? Que aquela nível 50, pra você refazer. Vai vir aqui, ó. Quase... Não, não é aqui não. Porque é pra upar. A Yonge, sexy. É aqui em cima, ó. Vai ficar meio travado, galera. Mas é a NET, tá ligado? Eu tenho que gravar mesmo. Aí não dá pra esperar a NET ficar boa pra poder gravar. Aqui, galera. O Yonge, tá ligado? Que é a cave E, nível 385. Então você vai upar, tá? Tô 385 na outra cave lá. É a testa que eu tô aqui. O Yonge. Aqui você ganha um A Dunge OK. E... Um A TESC Coin, tá ligado? Os cinco pontos de teste. Esses pontos aqui, ó. Tá ligado? De que tá aqui o 10 aqui em cima. Que tá aqui o Rank B. De 0 a 70. Ali tá o 10 aqui. Porque eu tenho que dar um upgrade assim. Pegando esses pontos de teste. Aí vai subindo, vai... Não sei se a recompensa melhora. Tá ligado? Eu acho que a recompensa melhora. Porque eu drop essas key aqui de bronze. Tá ligado? Aí pras outras vai ser... Meu nome, véi. A de prata, tá ligado? Que é pra upar o personagem do Rank B pro Rank A. Aí é de prata. Aí eu acho que de A pra S já é as key de gold. Tá ligado? Golden. E as de ouro. E a outra eu não sei, véi. Qual é a outra. De S pra S. Mas eu acho que é golden também. Tá ligado? Mas só dá upgrade nos Capitões até agora. Nos Capitões e no Júlio. Que é o Rei Mago. Que pega com mil testescoens. Mas eu acho que já pegaram o norte, já. O vídeo de quest eu posso trazer. Apesar que as quests é muito fácil. Tá ligado? Dá até que eu fazer... Um vídeo só com essas quests. Tá ligado? A filha da puta vai trolar. Esquizofrênico mesmo, véi. Ou Rá. Ainda bem que aqui é perto da saída. Deixa eu voltar aqui, galera. E dois contra um já não dá. Um contra um ali meia não tá errado. Porque aquele lá no L era level mais alto que eu. Tá ligado? Ela é sem level mais alto. Mas já não dá pra matar ela. Imagina eu matar ela e uma Rainha das Bruxas. Aí que eu não mato mesmo. E a Rainha das Bruxas ela rouba a vida. Tá ligado? Do cara pra ela. Só a gente tem a gostosinha de jogar, véi. Deixa eu voltar aqui, galera. Aí como eu falei. Tá ligado? Eu acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos como é o servidor. Tá ligado? Não expliquei tudo certinho. Porque eu também tô conhecendo o game. Tá ligado? Mas acho que deu pra pegar pelo menos o norte. Pra saber como vai chegar no game. E o que fazer quando chegar. Tá ligado? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal pra fortalecer. E outra coisa aqui, ó. Você faz aquela Zafira lá. Essa Zafira aqui. Tá ligado? Aí você chega aqui no comércio. Que é esse portal do meio. Verde. Aí aqui no comércio em Ant. High. Trade. Aí tá aqui. Zafira azul. Zavira vermelha. Seu all. Aqui embaixo. Vende pro Gold. Tá ligado? Aí você tem 100 Gold Coins. Vale uma Super Bar. Tá ligado? Que é 100 Gold no caso. Aqui tem 400 e... Peraí. Tá ligado? Aqui tem 4k e 100. Aqui. São 41 a Super Bar. Deixa eu transformar aquele dólar ali. Pronto. Aí sim, galera. Essas pedras negras aqui também. Vocês colocam pra farmar. Elas farmam ali na Cave 50. Que é a primeira Cave que eu mostrei. Deixa eu ver cadê. É que eu saí correndo ali. Dos caras que eu dei e fico por ela. Cave 50 ali que é grandona. Tá ligado? Coloca pra farmar nela. Eu não sei se os outros Young devem dropar também. Young tem isso aqui. Tem o Young Old. Tem o Adult Old. Tem o Old Old. Eu acho que talvez todos eles dropam. Tá ligado? Aí vocês colocam pra dropar isso aí. Porque você vai ter que farmar... Parece que é 5k. Dessas pedras negras. 4k. É um tablet, tá ligado? Um tablet. Que vai servir pra fazer dungeon. Com essa Key aqui. Você vai precisar de um tablet. E de uma Key dessa daqui. Amarelinha aqui. Dungeon Key. Dropa da última task aqui. Old Old. Isso porque eu sou Rank B ainda. Tá ligado? E também dropa matando o Lich. No evento invasão que ele nasce aqui. A gente matou já. Hoje é corpo de bicho padrão mesmo. Ele nasce de... Porra, velho. Eu sei que eu matei hoje. Da hora certinho. Não lembro não. Se tiver às 8 horas da manhã. Eu sei que ele nasce aqui cedinho. E de tarde também. Tá ligado? É pra vocês matarem ele. Que dropa também esse bagulho. E fora a task. Tá ligado? Se ficou alguma dúvida do gamer. Deixa aí na descrição. Se quiser saber mais sobre a VPS. O link também já tá na descrição. E qualquer dúvida. Deixa aí nos comentários. Que eu respondo vocês aí. Tamo junto. E até a próxima, galera.